Bahia, Bahia, tu terás o Brasil Carraça forte e varonil, orgulho do nosso Brasil De Rui, Barbosa e Castro Alves, respeitando a tradição Pra Bahia governar em Juracim e votar Pois Juracima ganha Por tudo aquilo que tem feito impõe o respeito Em Juracim vamos votar Para Bahia governar Cacau, Petróleo e Saulo Afonso As riquezas da Bahia Vem na mão de Juracim Toda a sua garantia Esse ilustre brasileiro Os santizados do primeiro Para Bahia governar Em Juracim vamos votar Vem na mão de Juracim 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 Carraça forte e varonil, orgulho do nosso Brasil De Rui, Barbosa e Castro Alves, respeitando a tradição Para Bahia governar em Juracim Por tudo aquilo que tem feito impõe o respeito Em Juracim Em Juracim vamos votar Em Juracim vamos votar Para Bahia governar Cacau, Petróleo e Saulo Afonso As riquezas da Bahia As riquezas da Bahia Vem na mão de Juracim Toda a sua garantia Esse ilustre brasileiro Dos candidatos do primeiro Para Bahia governar Em Juracim vamos votar Serda